Eu tenho que delinear duas vezes que seu pai não conseguiu. A dívida está muito grande. É, eu sei, mas o Brasil é assim mesmo. Um dia talvez muda, né? Meu leite estava muito caro. Uma lata, setenta reais. Setenta reais. A fralda é um rosto. Não dá para usar pão. É muito caro. Eu vou editar esse vídeo. Acabou? E a violência? Fala da violência, filho. E os motoboys? Vinha tudo, tio. Viu? E eu ficava assim igual coisinha de tênis. Me irritava no trânsito. Você soltou pipa com alguém lá? Não. Não está na época, né? Não está na época de pipa, né? Falar pipa, eu vou soltar com você, tio. O que mais? Deixa eu pensar. Nem joguei bola. Eu queria ver o vídeo. Eu queria ver os videozinhos no celular da mamãe, mas não podia que não ia ser assaltado. PAPÁI! 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 Foi tudo isso? Mas tudo isso só em um mês? É? Eu acredito, sim. Não precisa ficar me empurrando. É mais não? O que mais? Mas o vovô estava o tempo todo com você? É? Ah sim Mas ele tinha que trabalhar também Ele vinha e levava pra rua Ficava uma hora lá fora Vendo o ônibus subir e descer E o Soneca, ficou latindo pra você? Pegou meu pé Pegou meu pé Não precisa ter medo Não tem Soneca aqui não Como fala essa criança gente Ele ficou assim Aí todo mundo ria O que você tá querendo expressar? Ele tá estressado Manu, ó Acredita só? Ó Ele tá dando protesto dele, tá com fome Por que você tá bravo? Eu tô com fome Porque minha fralda tá suja Tá bom Tira essa lembrança vunda Só que acabou Ficou engraçado? Ficou engraçado? Vai dar sete horas Vai dar sete horas Que eu tô com fome Ficou engraçado